Você participa das eleições? Bom, quem deixou de votar nas últimas três eleições agora pode regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Eu estou aqui com a Jordana, que é chefe do cartório eleitoral de Mococa, ela que vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Jordana, explica pra gente, a regra vale pra quem? Os eleitores que deixaram de votar três eleições consecutivas, isso contando primeiro e segundo turno, deve comparecer ao cartório eleitoral pra regularizar a sua situação. Quando começa e qual o prazo também? Tá, o prazo ele iniciou-se agora dia 2 e vai até o dia 4 de maio. Quais são os documentos obrigatórios que a pessoa tem que trazer? E existe um custo também? O eleitor deve comparecer ao cartório com um documento oficial com foto, título eleitoral e caso apresente ou tenha algum comprovante de justificativa, também pode trazer. Quais são as consequências pra quem não regularizar o título de eleitor? Quem não comparecer e não regularizar a sua situação até o dia 4 de maio vai ter o seu título cancelado. Então não se esqueça, você que deixou de votar nas últimas três eleições, tem até dia 4 de maio pra poder regularizar. Patrícia Fernanda para o TVD Notícias.